Você viu aquele vidro do carro, cravejado de tiros? Tem um bandido que acabou morrendo com essa ação da guarda, põe no ar. Passaia, foi na hora em que esse carro azul parou no semáforo aqui em São Bernardo do Campo que os criminosos em uma motocicleta atacaram. Eles anunciaram um assalto. Dentro do carro estava a mulher com a filha e o netinho de 4 anos de idade. Uma situação tensa de um assalto que acontecia aqui, bem ao lado do semáforo. Um dos criminosos permaneceu na motocicleta e o outro foi para o interior do veículo. O objetivo era levar o carro. Mas, exatamente no momento em que eles estavam assaltando essa família, uma viatura da Guarda Civil Municipal descia pelo outro sentido da avenida e flagrou tudo o que estava acontecendo aqui. Então, os guardas resolveram agir rapidamente e conseguiram impedir o assalto. Mas o criminoso reagiu e aconteceu aqui uma troca de tiros. Um dos bandidos acabou morrendo dentro do automóvel. Ele já estava dentro do carro se preparando para dar a partida e fugir. A mulher, desesperada, pediu ao criminoso que esperasse que ela retirasse o filho que estava no banco de trás em um cadeirão. Foram alguns segundos de tensão para que ela pudesse tirar a criança do local para que o criminoso fugisse com o carro. Nessa hora, chegaram as viaturas da GCM aqui de São Bernardo do Campo e houve essa troca de tiros com os criminosos. Um deles, baleado, acabou morrendo ali dentro do carro e o outro conseguiu fugir a pé. As equipes da GCM correram atrás, fizeram buscas aqui ao redor, mas ele conseguiu fugir para uma área de mata. O patrulhamento, inclusive, continua nesse momento na tentativa de localizá-lo. A família que presenciou tudo, inclusive, ficaram extremamente assustados. Já estavam do lado de fora do carro. A mulher com a filha e o neto, porque os criminosos já tinham ordenado que eles saíssem para que pudessem levar o carro. Dentro desta viatura da GCM estão as vítimas desta tentativa de assalto. A filha do senhor, que acabou passando por isso, está muito assustada ali dentro da viatura, quando o senhor ficou sabendo o desespero. É, foi meio desesperado, ninguém ia não saber, né? Ainda está tudo bem, graças a Deus. Não aconteceu nada. A ocorrência foi registrada nesta delegacia aqui de São Bernardo, para onde as duas mulheres vítimas da tentativa de assalto, muito assustadas, foram trazidas para prestar depoimento. E agora os policiais tentam localizar o criminoso que conseguiu fugir.